A Alice trouxe o país das maravilhas até esta reja, numa peça de teatro, a cargo da Companhia de Teatro Amador, mais uma iniciativa da autarquia local. Sim, sem dúvida. Nós temos no nosso programa municipal de educação, e foi anunciado às escolas no início do ano, em setembro, estas possibilidades de colmatar e de preencher também, em termos de atividade de complemento curricular, as áreas também de expressão. E o caso, aproveitando esta peça, que é feita até por um grupo local que já tem colaborado connosco e tem também miúdos no próprio elenco, nós oferecemos essa possibilidade e as escolas puderem vir ao cine-teatro, é uma mais-valia depois para a sua atividade cultural e educativa. A iniciativa permite também mostrar aos mais novos as valências que a autarquia disponibiliza a toda a população, sejam mais crescidos ou de palmo e meio. Nós temos, o objetivo principal é de facto dar aulas, mas depois há todo um conjunto de valências que convém também, eles saírem dos próprios espaços que estão, e são neste caso as atividades de enriquecimento curricular, estas atividades de vinda ao cine-teatro, atividades que para a semana vão começar com a astronomia, o projeto Escola de Inicência, portanto, são tudo atividades com o objetivo de enriquecer os conteúdos curriculares e traz-lhes outros horizontes que também é fundamental, portanto, e o facto de vir aqui é importante ganhar este gosto, porque depois na nossa programação também temos eventos dedicados aos mais novos, às escolas e às famílias e há crianças que também é a primeira vez que têm oportunidade de vir ao cine-teatro e queremos que ganhem esta vontade e este gosto por vir, porque vale a pena, porque aquilo que se oferece é de qualidade e de mais valia, de facto, para a aprendizagem dos alunos. Os mais pequenos, apesar das poucas palavras, são o retrato do sucesso da iniciativa. Como foi a história? Gostaram da história? Sim. O que contava? Era Alice, não era? Sim. O que contava a peça? Era Alice, não era? Sim. O que que a Alice andava a fazer? A procurar de um coelho. E ela andava sempre a fugir, o coelho, não era? Sim. O que é? Porque estava com pressa. O que é que havia mais na história? Havia uma rainha? Sim, com cartas. Com a rainha má, o coelho apressado, as flores que cantam, a Alice confusa e muitas mais personagens, o País das Maravilhas encantou as cerca de 200 crianças do Conselho de Estarreja que estiveram presentes no cine-teatro. Aplausos. 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 Legenda por Sônia Ruberti